E aí pessoal, aqui é a Mi e hoje eu trago pra vocês mais um Ursula Responde. Pois é, dessa vez estamos no Pateto Móvel, indo pra mais uma consulta lá em Canoas. Acredito que minha última consulta de revisão e como eu já falei em outros vídeos pra vocês, esse é um dos momentos mais fáceis que a gente tem de gravar. Junior! Oi! Dá um oizinho! Sem mão, tá parado! Dá, não é com essa! E aqui é a Ursinha. Ursinha, amor da mãe, tá nanando como sempre, que gostosura, sempre aproveitando as viagens, pegando um solzinho pra aumentar a vitamina D, pois é, gente. Separei então, antes de sair de casa, mais algumas perguntinhas de vocês. Antes que o pessoal fique chateado, ai, Mi, não respondeu minha pergunta ainda, Mi, não deu minha pergunta. Gente, nós ainda estamos catando, assim, perguntas lá do primeiro vídeo, perguntas do Twitter. Então, calma, que a vez de vocês vai chegar. Essa série há pra ter bastante episódios, então, continuem mandando suas perguntas pra gente, perguntando sobre maternidade, sobre mãe e pai de primeira viagem, sobre a nossa rotina, sobre alguma coisa referente à Ursula, lembrando de utilizar a hashtag UrsulaResponde, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Twitter, beleza? Vamos começar, então, com a primeira perguntinha. Nós temos aqui, amor, o Adolfo, meu neto. Ele pergunta, vocês vão ter intro com a Ursula? Beijos, Ursula. E aí, amor? Pois é, gente. Vale lembrar uma coisa. Não é tão fácil fazer uma intro, tá? Geralmente, a maioria das pessoas cobra, e não é um valor barato pra fazer uma intro. Mas, sim, um amigo meu vai fazer uma intro pra gente, já foi encomendado. A gente espera que até o Natal, que vai ser mais ou menos, quando a gente deve estar chegando em 100 mil inscritos, a gente vai conseguir ter uma intro com a Ursula. Hashtag rumo a 100 mil inscritos. Segunda perguntinha. É da Laísa Araújo. Como foi a reação de vocês quando a Mi começou a entrar em trabalho de parto? E aí, amor? Eu tava dormindo, eu falei, ah, o que foi? Ah, tá, tudo bem, vai nascer, tá? Tá pronta? Vamos pro hospital? Gente... Vou tomar banho, tá? Deixa eu só programar os posts antes, que tem que ter vídeo amanhã no canal. Eu vou fazer isso e daqui a pouco eu te levo pro hospital. Que cachorro! Não, pior é que foi assim, eu dei um berro na sala. A bolsa estourou! E ele acorda, tudo assim, saindo do quarto. Hã? A bolsa estourou. Tipo, sabe assim, ritmo lento, quase parando. E eu, ah, ah, alucinada. E já tentando fechar a mala, já não me leva pro hospital. E foi bem assim, ele lá no computador, programando post, programando vídeo de sopa aqui, sopa aqui. E ainda tem que tomar banho. Já não me leva pro hospital. Gente, ele é muito calmo. Na verdade, isso é maravilhoso, porque a gente faz um contraponto muito bom. Porque eu sou ansiosa, sou nervosa, sou histérica. E ele é de boa, ele é tranquilo. Então ele me acalma, isso é muito bom. Vamos pra próxima pergunta. Pergunta da Beatriz Leal, a Pip Legal. Vocês pretendem viajar para lugares diferentes com ela para fazer encontros de inscritos? Se sim, para onde? Ursula, linda, coraçãozinho. Que amor, obrigada, Pipi. E aí, amor, pretende? O negócio é o seguinte, vale lembrar que nós moramos em Porto Alegre, tá? É complicado a gente sair e nem é recomendado a gente viajar com uma criança tão pequena assim. Mas é muito caro pra gente viajar. A gente é canal pequeno, nós ainda não somos patrocinados. Mas se rolar algum evento e se rolar patrocínio que possa nos levar e cobrir as despesas, quem sabe? Locais? Aí não depende da gente, depende de onde tiver um evento. Eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês. Ainda é segredo, tá? Que a gente não vai fazer vídeo sobre isso. Mas muito em breve, nós vamos sim a um encontro com a Ursula. Então, alguns inscritos que são aqui da região vão poder conhecer a gente. Então, fiquem de olho em mais novidades a respeito. Vamos pra próxima pergunta. A Ana, GDN3MADR5M, pergunta, o pezinho da Ursula é grandinho? Será que ela vai ser o chulézenta igual a mãe? Então, eu pedi pro Júnior me dizer se o pé da Ursula tem 9cm. Eu achei que fosse um pezinho um pouquinho menor, mas vários dos sapatinhos que a gente tinha já nem servem mais. E sobre o chulé... Mostra o tamanho do pé aí do lado, ó. Chuléla já tem, tá? Puxa a mãe, normal. Ai, eu vou deixar ela dormindo, tadinha. Eu tô com a cabeça... Ai, gente, eu tô com a cabeça toda torta. Isso me deixa nos nervos. Ai, ai, ai. Próxima pergunta. A Thaís Feliciane quer saber. Vocês já têm ideia se a Ursula vai estudar em escola pública ou em escola particular? Bom, desde antes da Ursula nascer, eu já procuro escola pra ela. Sim, gente, eu já procuro. Porque educação, pra mim, é uma das coisas mais fundamentais e uma das oranças mais preciosas que a gente pode deixar pros nossos filhos. E eu, como eu tenho uma ideologia de educação infantil bem diferenciada, eu gosto muito da pedagogia Waldorf e da metodologia Montessoriane. E nós temos aqui em Porto Alegre tanto as escolas Waldorf quanto as escolas Montessori. Mas, entre uma e outra, eu acho que eu preferia, pelo menos nos sete primeiros anos de vida, colocar a Ursula numa Waldorf, nem que seja depois pra ela iniciar os estudos dela da educação infantil na Montessori. Mas, tem uma Waldorf não tão longe, mas não tão perto lá de casa. E as Montessori são espalhadas por Porto Alegre, eu ainda não conheço. Eu quero muito visitar essas escolas pra ver o que eu sinto, pra ver qual é o clima, pra ver como que é o ensino deles, o espaço. Mas, em princípio, sim. Acredito que ela vai estudar numa escola particular. Claro, se a gente tiver dinheiro pra pagar, o que não é o caso agora. Mas, quem sabe daqui a alguns anos, com a ajuda de vocês, nós crescendo o canal, a gente consiga, então, proporcionar esse tipo de educação um pouco diferenciada pra Ursula, né? O João Vitor Santana pergunta uma coisa que todos vocês sempre nos perguntam, que é a dúvida que não quer calar. A Ursula vai ter um irmãozinho em breve? E aí, amor? Irmãozinho? Não sei se irmãozinho ou irmãozinha. Em breve, não. Mais pra frente. Uma coisa por vez, gente. Uma coisa por vez. Eu acho tão bonitinho que vocês sempre nos perguntam do próximo filho, o nome que a gente daria pra um próximo filho. Gente, nós estamos completamente focados somente na Ursula agora. Esse é o momento dela e a gente quer poder se dedicar ao máximo. E o futuro, né? Ninguém tem como saber. Mas, quem sabe um dia. Fiquem de olho pra descobrirem. A Ilana Santos faz uma pergunta bem legal. Ela quer saber, Mi, a Ursula também vai estar nos vídeos do Recanto da Mi? Pois é. Infelizmente, os vídeos do Recanto da Mi estão suspensos, sem período pra voltar, porque estou ainda de licença maternidade e, por incrível que pareça, gente, os vídeos do Recanto me dão mais trabalho do que gravar vídeos de games. Porque em vídeos de games que eu faço com o Júnior, geralmente ele consegue fazer a preparação do episódio. Eu santo lá e gravo com ele. São episódios bem descontraídos, em que eu não me preocupo de errar. E os vídeos do Recanto, não. Pra mim, são vídeos muito mais sérios. E que se eu falo qualquer coisa errada, eu já corto, eu já me irrito, eu já começo tudo de novo. Então, às vezes, os vídeos do Recanto eu levo horas pra fazer sem contar que... Ela grava dez vezes o mesmo vídeo, cada vez que fala uma palavra errada. Pois é. E eu fico muito brava, eu xingo muito. E sem contar que eu preciso estar inspirada pra gravar, eu tenho que saber falar de cada um dos livros. Mas sim, quem sabe, no futuro eu ia adorar que a Ursinha participasse. E, de repente, quando ela tiver a moerzinha, ela mesma pode fazer as resenhas dos próprios livros dela. Ia ser bem legal uma resenha em dupla mãe e filha, né, gente? Mor, o Rafael Segoveia perguntou. Vocês vão deixar a Ursula fazer tatuagens? Olha, tatuagem sim, até porque eu não tenho nada contra, inclusive eu tenho várias tatuagens. Muitos de vocês, eu sei que não sabem, se espantam cada vez que eu apareço... Ficou tudo chocado. Ai, o Júnior tem tatuagem, ai, a minha tem tatuagem. Que eu apareço com... Camiseta, banho de física, né? Mas eu acho assim, tudo tem uma idade. Não adianta querer fazer agora, que é muito cedo, nem tem como. Mas eu digo cedo quando, assim, muitas vezes o pessoal tem a idade aquela de 15 anos, 14 anos. Começa aí na adolescência, com todas as coisas. Eu acho que tatuagem é uma coisa séria, que tem que ser pensada. Que é uma coisa que a gente sabe que é pra sempre. Tá, existem processos, mas não é bem assim. Processo de retirada. Mas eu acho que tem que ser algo muito bem pensado. Provavelmente, por ver que ambos, eu e a Mi, temos, eu acho que é uma coisa natural dela querer ter. Mas se não, não tem nada contra, eu só acho que tem que ter uma idade certa pra ela pensar. E ela ter certeza do que que quer. Que é aquilo que eu digo, não adianta fazer uma tatuagem por fazer. Se não quer uma tatuagem, eu vou fazer. Vou fazer, não sei, o que que tem pra mim fazer. Não, você tem que saber o que tu quer. Eu quero tatuar uma coisa porque eu gosto disso. Beleza, ela vai ter a tatuagem, mas quando ela tiver idade, souber com certeza o que que ela quer. Corroborando que o Junior disse, eu também não tenho nada contra a tatuagem. E eu acho que assim, eu quero criar a Ursula, eu e o Junior queremos criar a Ursula, pra que ela consiga tomar as próprias decisões, arcar com as suas próprias consequências e tenha consciência do que ela quer fazer. Então, sei lá, pelas tantas, depois que ela for maior de idade, ela quiser fazer uma tatuagem, bom, que ela seja feliz e faça um desenho bem bonito. Quem sabe tatua o nome da mamãe e do papai. Não, tadinho, eu choro, eu vou tatuagem com o nome, gente. Mas tudo bem, cada um custou cada qual. Bom, gente, hoje a gente vai ficando por aqui. Continuem mandando as suas perguntas, que quem sabe elas serão respondidas num próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês, like favorito sempre e... Tchau, tchau! Beijo, beijo! Tchau, tchau!